Comprei um burro Picasso Hora de dar o recibo O tropeiro foi dizendo Cuidado com esse macho Esse bicho tem fama de ser perigoso Por ter matado um peão O nome do burro ficou criminoso Joguei o lombio no burro O macho se estremeceu Apertei a parrigueira O meu burrão se encolheu Sendei em riba no couro O povo de perto de medo correu Mas qual o que é minha gente Pagão que me aguente ainda não nasceu Tozei a grina do burro No sistema meia lua Pra cortar uma légua e meia Meu criminoso nem surto Pra parar uma tranqueira Passar uma porteira por Ribeiracu Passeco por todo lado Com o passo picado nas pedras da rua Eu já vi burro ligeiro Mas igual este ainda não Enjeitei cinco pacotes Do filho do meu patrão Gosto muito de dinheiro Cinco mil cruzeiros Não leva o bastão E pra falar com franqueza Não existe riqueza Que compre o burrão